No rumo de uma estrela Vou pelo mato afora Na boca da noite, na beira do mato Os grilos são astros Na boca da noite, na beira do mato Os grilos são astros Dou boa noite às dormideiras Cuido pra não tocá-las Tomo um rumo indefinido Um bom encontro de fadas No canto do galo eu danço E a iambu eu calo Na boca da noite, na beira do mato Os grilos são astros Na boca da noite, na beira do mato Os grilos são astros Toco a rosa na roseira Me cuido com os espinhos E das folhas da palmeira Esteira de amor eu faço Na boca da noite, na beira do mato Os grilos são astros Na boca da noite, na beira do mato Na boca da noite, na beira do mato Os grilos são astros Dou boa noite à lua cheia Me cuido nos caminhos Quando passo em águas Quando passo em águas turvas do rio Vagalumes me guiam No canto do galo eu danço Pia iambu eu calo Na boca da noite, na beira do mato Os grilos são astros Na boca da noite, na beira do mato Os grilos são astros Na boca da noite, na beira do mato Os grilos são astros Na boca da noite, na beira do mato Os grilos são astros Na boca da noite, na beira do mato Os grilos são astros Os grilos são astros Na boca da noite, na beira do mato Os grilos são astros